A cantora Anitta homenageou Marília Mendonça durante a cerimônia do Grammy Latino 2021. A artista fez um discurso falando sobre a perda da cantora que morreu em um trágico acidente de avião. Em espanhol, Anitta ressaltou quanto Marília era querida pelos brasileiros. Junto com Mayara e Maraíza, Marília Mendonça estava indicada ao prêmio. Vamos ouvir um trecho do discurso da Anitta. Uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça!